Boa tarde, Nico! Já estou almoçando e assistindo o Balanço Geral com esse apresentador, nota mil! Fala, Rogério! Com esse tempinho chuvoso, com trovão, eu tenha medo! Quase perco a fome! Rogério Silvio Baixo São Raimundo! Engaçado! Ele parece com o Albuquerque Jr. e tem medo de trovão também! Sabia que o Albuquerque Jr. fica debaixo da cama, quando tá trovada? Ele me confidenciou. Você até falou, Nico, não conta isso pra ninguém, não. Não tô falando só pra você aqui, porque nós temos segredo, né? Ó o Rogério com o suquinho de limão lá. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Renato de São Vito. É o meu amigo Renato? Ele mesmo, olha lá! Renatão! Jogador caro! Esse joga-bola! Estamos ligados! Você é mil! Manda um abraço pra São Vito! São Vito, querido! Um beijo no coração do povo de São Vito! Lá tem muitos amigos, Ronin, a Dona Rosa, a família Dona Rosa, Marcelinha. Beijo, Marcela! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou de Inhapim, mas vivemos em GV. Manda um abraço para o Alê, meu amado irmão. Te amo, meu querido irmão. Você é muito especial pra nós. Beijão! O nome dele é Alessandro Pena. Ele vai ficar muito feliz lá de Inhapim. Ela tá falando muito obrigado, Edriene. Ó, um beijo pro Alessandro Pena, que eu também posso chamar de Alê, por que não? Beijo pra você, Alê! Quando for a Inhapim, quero conhecer o Alê aí, viu? É, ué! Beijo pra ele aí! Boa tarde, Nico! Aqui é a Nilza de Teóflotone, estou te assistindo. Deus abençoe você sempre! Nilza Pereira de Teóflotone. Obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais! É! E aí Água indestreira de Teóflotone. Zwolgens Historias